Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, curso WebService 47, vídeo 3380 e NFI Distribuição DFE, parte 11. Hoje nós vamos começar a ler o XML retornado CFAS em WinDev. Estamos aqui no nosso projeto WinDev 26, que é o XML de retorno CFAS WinDev 3380, que estará disponível no repositório WinDev, esse projeto, e os códigos fontes estarão disponíveis para quem não tenha a versão 26 no bloco. Vamos agora criar aqui uma nova window, vai ser uma tela em branco, vamos dar um OK, ela vai chamar XML em ler o CFAS, vamos dar um OK. Vamos agora criar uma tab, clicar em creche, tab, escolher tab, escolher aqui, botão direito, descrição, o nome dessa tab vai ser XML, ler, a primeira guia vamos chamar de XML, a segunda guia vamos chamar de dados da nota, vamos criar uma nova guia, essa nova guia vai chamar de itens da nota. Vamos dar um aplicar, é OK. Nessa primeira guia vamos criar aqui um IDT, ele vai ser multiline, vou deixar aqui e vamos aumentar ele. Agora com o botão direito, vai entrar no descriptor dele, o botão vai se chamar IDTXML, vamos dar um aplicar, é OK. Vamos agora criar aqui um botão, ele vai se chamar MostrarXML, com o botão direito vai entrar no código, vamos fazer app save texto, aqui vamos botar app execute dir, mais, abre aspas e fecha, barra, temporário, ponto XML, depois da app vírgula e o IDTXML. E vamos agora dar de imediato um shell execute, e vamos copiar o que a gente pediu para gravar lá. Vamos dar um enter, e vamos voltar aqui para o nosso ler ser fácil. Agora na nossa janela que estamos fazendo, vamos com o botão direito na janela código, e a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso procídulo, vamos receber um parâmetro, recebe XML, e já vamos colocar IDTXML igual, grecebe XML. Vamos voltar aqui, vamos voltar um pouco para o nosso inStatusServiço, e aqui nós vamos criar um botão, esse botão vamos chamar de lerXML, com o botão direito vai entrar no código dele, o comando será open, abre parênteses, unha XML, dercfaz, vírgula, e eu vou esperar agora um parâmetro, recebe XML, o que é que eu vou botar? table, manifestação, resumo, ponto, col, XML, baixado do documento. Vamos dar um enter, agora vamos voltar aqui, e vamos voltar ao nosso XML, lersefaz. Eu vou escutar o programa agora, e vamos entrar aqui no nosso NFI, status serviço consulta nota, vamos clicar aqui em resumo, e aqui embaixo nós temos o lerXML, vamos escolher um XML, que já está marcado, baixado, vamos clicar nele, aqui está o XML, e vamos mostrar o XML em uma página, e está aqui, o XML, vamos fechar. Bom galera, eu dei início aí, a leitura do, questão do XML, então eu já fiz uma janela separada, e que a gente pega como parâmetro, esse XML. O que é que a gente vai fazer agora, na próxima aula? Vamos botar os primeiros campos, certo? Vamos lerXML e já mostrar, certo? E logo depois vai ter a etapa, para ler os itens também, certo? Será bacana aí, as próximas aulas, e não se esqueçam, ser membro é bem importante, para me trazer esse conteúdo aí, inclusive, se você tiver mais membro aí, logo vou ter mais novidades aí, para vocês aí, beleza pessoal? Então até a próxima aula, valeu, tchau! Tchau! Tchau!